A CIDADE NO BRASIL Se por amor eu vim ao mundo, mundo de amor eu quero Se prometer sorrir pra mim, pelo seu sorriso espero Vou abrir meu coração, para receber o seu Tudo em nome do amor, tudo em nome de Deus Se pelas ruas onde andas, a injustiça te dá medo Tem que fazer sua parte, coração não dorme cedo Somos todos, só metade e completos só seremos Se pudermos dividir um pouco do que ainda temos E já chegou, o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também E já chegou, o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais Eu não vou cruzar os braços, fingir que não é comigo Eu sou parte disso tudo, ser honesto não consigo Uma palavra de otimismo, de fé e de esperança E já chegou, o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também Que já chegou, o dia da paz Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais Não gostaria de pegar os pontos, desistir sem ter lutado Porque a força do inimigo, é a fraqueza do meu lado E quem vai com Deus na frente, não vai errar o caminho Acredite que com Deus, você não estará sozinho Saiba que o monstro é, do tamanho do seu medo Que através da sua fé, você o destrói com medo Todo homem é capaz, se quiser pode mudar Porque você tem a força, basta só acreditar Que já chegou, o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também Que já chegou, o dia do bem Que já chegou, o dia do bem Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais Que já chegou, o dia do bem Que já chegou, o dia do bem Eu acredito e você deve acreditar também Eu acredito e você deve acreditar também Que já chegou, o dia do bem 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 Eu acredito e você deve acreditar também Que já chegou, o dia do bem